Passei, você caiu. Quantos graus deu os ângulos, o maior e o menor? Esse aqui? Esse aqui, um deles, deu... O outro deu 60. Não sei se tá certo. Gabriela, precisa melhorar a sua postura em sala, tá? Participar mesmo, aí eu pergunto pra você, você cai. Prestar mais atenção. Porque é aula online, mas é conteúdo dado da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Ó, deixa o Enzo voltar pra eu explicar pra todo mundo junto. Quanto deu o seu, Ana? Maior. Quanto deu o seu, Miguel? 122? Não. Passou bem perto. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É que a hora que eu tiro, ele sai do lugar. Ó, presta atenção aqui que o vértice tá bem aqui. O vértice tá bem aqui, tá? No encontro das duas linhas. A linha de baixo, você pode escolher qualquer uma das duas, tem que ter o zero, ó. O zero passando em cima. E a outra linha, a outra linha, ele vai dar, ó. Saiu do lugar aqui. Não, é que eu fiz um ângulo de 60 graus aqui, mas, ó. Tá dando pra ver aqui, ó? É que saiu um pouco do lugar aqui, saiu. Ó, deixa eu ver se dá pra ver. 120, tá? 120 graus. É que fica difícil eu mostrar pra você que na hora que eu levanto, sai do lugar. Mas esse maior, o que você precisa fazer é colocar, ó. Colocar a origem do transferidor bem aqui no vértice e essa linha aqui bem no zero. Aí vai marcar, a outra linha vai marcar, se tiver bem certinho, vai marcar 120 graus. Como 120, a bissetriz vai dividir, então, em dois ângulos de 60. Faz um pontinho aqui, bem em cima do 60 e passa uma reta. Aí você vai ter a bissetriz desse ângulo. Se ele deu 120, a bissetriz vai passar bem no meio. Metade de 120 é o ângulo de 60 desse lado e o ângulo de 60 do outro lado. Certo? Então, onde deu 60 aqui, você põe um pontinho e depois traça uma reta. Vamos, Ana, faz? Tem que dar 120 e aí marcar os 60 graus, tá? Ele vai, coloca bem certinho pra ele dar os 120. O segundo, o segundo, olha o que que eu fiz. Eu peguei, olha o que que eu fiz. Esse segundo fica difícil medir. Eu peguei aqui essa linha e estendi, olha. Estendi essa linha aqui, olha. No que eu estendi, aí fica mais fácil visualizar. Eu ponho bem aqui o centro, no centro e o zero bem em cima da linha, no zero. Aí eu encontrei, aqui não vai dar pra ver direito, mas eu encontrei 54 graus. 54 graus. Qual que é a metade de 54? 27? 27. Então, você vai passar a bissetriz exatamente no ângulo 27. Pega o transferidor, encontra o ângulo 27, faz um pontinho e passa a reta. 27 graus. Tá dividindo esse ângulo em dois. Se é 54, a bissetriz vai passar em 27 graus. Eu gostei de achar também, porque aqui esse negócio aqui, olha, atrapalha da gente colocar o transferidor. Agora a gente vai traçar a bissetriz. Traçou aí? Colocou os ângulos? Gabrieli, tá anotando, tá fazendo os ângulos? Sim. Achou a bissetriz? Achei. Quantos graus do ângulo pequeno? O grande ou o pequeno? O pequeno. Peraí. É porque o seu da apostila também tá ruim. Deve ser ruim pra medir. 54 graus é metade de 27, tá? Tenta achar o 27 graus aí e traça uma reta. Igual eu fiz aqui, ó. Ó. Achei 60 nesse e passei uma reta. Achei 27 nesse e passei uma reta. Tá? Isso se chama bissetriz. Então, o que é bissetriz, Rafael? Antes que você durma aí na minha aula, o que é a bissetriz? O que é a bissetriz? O som, você tá com a voz de criancinha. Rafael. Vai, fala de novo agora. Ele já tá com a voz. E agora? Agora tá normal. É a divisão de um ângulo em dois ângulos congruentes. Isso. Perfeito, querido. Demorou, mas saiu. Você dividir um ângulo em dois ângulos congruentes. Quer dizer, dois ângulos iguais. Então, nós temos aí um ângulo de 120 graus. A bissetriz passou exatamente em 60 graus. Dividiu os dois ângulos em 60. O outro ângulo de 54 graus. A bissetriz passou exatamente em 27 graus. Dividindo o ângulo em 2 de 27. Gabriela, eu estou esperando você responder até agora. Hein, Gabriela? Não vai me responder agora? A menor deu. Agora sim deu exato. 54. Deu, né? Deu. Gabriela, eu estou esperando você responder. Ó, se não me responde e não estou vendo a imagem, para mim não está na aula. Tem falta. Vamos lá. Página 47. Vocês vão pegar o caderno agora. A gente vai montar a bissetriz com compasso. Agora é qual? Pega o caderno. Pega o caderno. Então, vocês vão traçar. Deixa eu pegar o meu que eu vou fazer junto com vocês. Nós vamos montar a bissetriz no caderno. Primeira coisa. Vamos lá. Pega uma régua. Vamos lá, Rafael. A régua você tem, tá? Pega uma régua. Uma régua normal? Uma régua normal. Aí, do próprio transferidor de vocês, isso aqui é uma régua. Faz uma reta. Faz uma reta. Vamos dizer aqui que esse é o ponto A. Mais uma régua. Ponto A. Ponto A. De grafite. Então, vocês vão... Uma abertura. Professora, esse é o compasso? É. Desculpa, eu errei, né? Pega o compasso, tem a ponta firme e a ponta de grafite. Ela sempre está na mesma altura, ó. Para não dar diferença. Agora, vamos ver se eu consigo fazer vocês verem. Ó. Ponta firme. Ponta firme. Ponta firme no ar. Ponta firme no ar. Passou? Faz um arco, mais ou menos assim, ó. Um arco. Cortando a linha de baixo, ó. Faz um arco, cortando a linha de baixo. Pode pegar mais ou menos aqui, ó. É que fica ruim de enxergar, né? Ó. Ó. Faz o arco. Fez o arco? Sim. Fez o arco? Calma aí. Não mexa na medida do transferidor. Não mexa. Ó. Você fez o arco, não mexe na medida do transferidor. Do compasso. Ô, Deus, Senhor. Do compasso. Então, você colocou, ó, ponta firme aqui no ar. Ponta firme no ar. Traçou o arco, ó. Traçou o arco. Agora, o arco, ele não pegou um pedacinho aqui na... Ele não... Ele não... Ele não atravessou aqui a reta A? Você, então, no encontro das duas linhas, você vai pôr a ponta seca do transferidor. A ponta e a ponta seca. Ponta seca, ó. Ponta seca. E com a parte de cima... Passa um risco assim, ó. Põe a ponta seca aqui. E aí, você vai passar um risco aqui. Com a mesma abertura, tá? Ó. Você pôs a ponta seca aqui e formou um arco. Com a mesma abertura. Põe a ponta seca aqui. E faz o encontro das duas linhas. Ó. A ponta seca aqui. E passa... Aqui eu já mexi no transferidor. E passa o transferidor, ó. Aí, ele vai fazer a marca aqui. Ok? Fez a marca? Passa. Essa é a sua segunda reta. Liga esse ponto. Ó. Passa uma reta daqui desse ponto, no encontro desse ponto aqui, ó. Vocês não acharam um ponto aqui? Ó. Aqui, ó. São vocês. Quando vocês fizeram a ponta seca aqui, passaram um risco, não foi? Fizeram um arco. Esse arco encontrou aqui com a reta. Esse é o ponto B. Quando você colocou a parte seca aqui no ponto B, você traçou o mesmo arco. Você encontrou aqui com outro arco. Fez um ponto. É o ponto C. Aí, você passa a linha aqui no ponto A e o ponto C. Ponto A e o ponto C. Certo? Se você não mexeu no arco, se você não mexeu no arco e você fez certinho, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Pode medir aí. Tá vendo, Rafael, por que a gente precisa? O que é, professora? Do transferidor e do compasso? Tá? Se você conseguir, você faz esse exercício aí depois no caderno, tá? Tá. Encontraram 60 graus? Coloca o transferidor aí, médio. Não, Ana. Deu quanto o seu? Deu quanto o seu, Miguel? Meu Deus, ninguém me responde nessa sala. O meu passou para 60 graus. Só um pouquinho. Tá. O meu ficou para trás. Tá. Se você... É porque o que que aconteceu? Quando vocês forem... For passar o arco, olha só. Você passa o arco aqui. Quando você passa o primeiro arco aqui, ó. Depois você não pode mexer nessa abertura. E aí você coloca no B e traça aqui, esse outro arco aqui no C. Se você mexeu na abertura, você não vai encontrar 60 graus. Mas não tem problema, tá? Isso aí é uma questão de treino. Depois faz isso. O que importa agora é, independente do ângulo que você achou... Então, se você achou... Você achou quanto, Miguel? 61? 61? Mas eu arrumei. Tá. Se você achou 61, a bissetriz vai ter que dar 30 graus e meio. Você achou quanto, Ana? 59. 59. Metade de 59 vai dar 20... Metade de... 29 e meio? 25. 20... 25 dá 50. Mais 4 e meio, 29 e meio. 29 graus e meio, tá? Então, como que a gente vai achar a bissetriz? Ó. A gente vai trabalhar com ponto B e com ponto C. Estão prestando atenção? Estão prestando atenção aqui em mim? Ponto B, ponto C. Coloca aqui a parte seca. Pode abrir. Coloca aqui a parte seca no B. Faz um arco. Ó. Faz um arco. Não mexe na abertura. Fez o arco, não mexe na abertura. Agora, você vai pegar aqui na parte C. E vai na mesma abertura. Ó. Você fez dois arcos aqui que se encontraram. Tem um ponto aí. Você vai passar uma reta. Ó. Bem no encontro dos dois arcos, é um ponto que gerou. Pega aqui do vértice, passando pelo ponto aqui, traça essa reta. Vai ter que dar exatamente metade do ângulo de vocês. Então, Ana, a sua reta tem que dar 29 e meio. Olha aí se tá certo. Põe no ponto B e faz um arco. Sem mexer na abertura, põe no ponto C e passa o arco. Vão encontrar os dois arcos. Passa uma reta. Vão encontrar os dois arcos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você entendeu como é que faz os dois últimos arcos, Ana? Põe o compasso no ponto B, faz o arco. Põe no ponto C, faz o arco. E aí você vai encontrar. Esses dois arcos se encontrando é um ponto. Passando a régua nesse ponto e o vértice... Você pega o compasso, põe no ponto B e faz um arco. Põe no ponto C, faz outro arco. Pode ver que os dois se encontraram bem aqui. Aí eu passei uma reta, pegando bem esse ponto. Esse ponto é a bissetriz, é a metade desse ângulo. Se o meu deu 60 graus, essa bissetriz está exatamente em 30 graus. Pode pegar o transferidor e medir que vai dar 30 graus. Então, como o seu deu menos, deu 59, então vai dar metade de 59. Vai dar 25. 25 a metade de 50. 25 a 9 é... 29 e meio. Mais e meio. O seu, você conseguiu chegar em 60, Miguel? Ainda estou arrumando aqui. De novo você está arrumando? Esqueci de como mexer nesse transferidor. Mas e agora? Você entendeu para achar a bissetriz? Sim, entendi. Gabriele, que parte que você está? Gabriele me deixou no barco, né? Gabriele está aqui. O espírito e a alma não estão. Só a câmera. Só o celular. O espírito e a alma não estão. Eu não estou tão prática como eu era antes. Sua bissetriz, Ana? Achou a bissetriz, Ana? Ainda não. Eu achei que eu tinha achado, mas ela achou. Olha só. Primeiro, faz uma reta. Nessa reta, você põe um pontinho aqui, é o ponto A. Pega o transferir, pega o compasso e faz um arco. Pega um arco. Esse arco cortou aqui a linha A. Cortou aqui. Onde ele cortou, é o ponto B. Certo? Onde ele cortou, é o ponto B. Pega o compasso, com a mesma distância que você fez esse arco, não pode mexer na abertura. Você põe a ponta firme aqui e traça um arco. Você vai traçar um arco mais ou menos aqui. Aí, você vai passar exatamente uma reta, ó. Porque você tinha o arco que você fez assim, mas o arco que você fez assim, eles se encontraram. Fez um ponto, que é o ponto C. Passa a reta. Aí, você tem um ângulo, um ângulo, se você fez tudo certinho, um ângulo de 60 graus. Agora, vamos achar a bissetriz. A bissetriz, você abre o compasso, põe no ponto B e faz um arco. Põe no ponto C e faz um arco. Os dois arcos vão se encontrar aqui. Onde ele se encontrou, é um ponto. Faça uma reta. Se você for medir, ele vai dar exatamente 30 graus, que é a metade de um ângulo de 60. Mas vamos dizer que, vamos supor que você não conseguiu fazer um ângulo de 60. Você fez um de 50. Não tem problema. Faz a bissetriz e a bissetriz, ela vai dar 25 graus. Ah, mas o meu ângulo deu... O meu ângulo deu 30... 49, 48 graus. Não tem problema. Você vai traçar a bissetriz e vai dar um ângulo de 24 graus. Rafael, enquanto você não vai fazendo essa atividade, pega a apostila e vai fazendo o próximo exercício, apesar que também é medida de grau. O 2 também é grau. Vai fazendo o exercício 3. Não tem grau. Tem, mas aí você pode... Pode pular a parte do grau. Chegou, Linda? Exercício 3 da... Da onde? Da página... 48? 48. Pronto? Pronto, Miguel e Ana. Normalmente, eu preciso fazer certo essa vez. Mostra aí pra mim, Ana. Como é que ficou a sua? Mostra, Ana, pra mim. Mostra aí perto da câmera. Meu Deus. Como essa turma me deixa falando sozinha? Isso, porque só tem 5, 6 alunos. Não faço assim, Ana. Isso, passou a bissetriz. Tem o arco aqui? Eu não vi o arco aqui, não enxerguei. Você fez o arco aqui? Fiz o arco, só que eu apaguei pra ficar mais bonito. Olha só. Na prova, se eu pedir pra montar a bissetriz, o que vai me mostrar que você fez a bissetriz com compasso, é o arco, tá? Então, vamos lá. Ana, cadê você? Pelo amor de Deus. Mais uma que não tá na sala. Vamos lá. Próxima... Próxima... Próxima exercício. Exercício da página 47, exercício 1. Vocês têm aí... Um homenzinho que tem... De acordo com a sua postura, Ele vai mudando o ângulo do pescoço dele. O que vocês vão fazer? Ó, se ele tá reto, ele tá exatamente no zero grau. Então, Miguel, só você agora pra compartilhar comigo. Vamos lá, porque o Rafael não dá pra medir. Então, você é o meu único aqui. É eu e você, tá? Você vai medir o ângulo de todos os... Todos os cabeção, tá? Pega os cabeção aí, mede os ângulos e vai anotando aqui. E já vai me falando, tá? O primeiro, zero graus, cinco quilos. Fala pra mim, o segundo, quantos graus ele tá medindo? É aí. Vou fazer que nem você falou. Vou esticar a ponta vermelha. Fica mais fácil ver o seu suído aí. Tá. 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 Oh, não, water. Então, vamos lá. 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 Então, acertou o último, 60 graus. O primeiro, você errou por bem pouco, é 15 graus. Isso é só uma questão de você colocar o transferidor bem em cima do zero e o vértice bem no eixo lá do transferidor. Então, arruma aí 15 graus. O terceiro, você achou 29 graus, você achou 29, é isso? Você vai fazer a leitura, é melhor você puxar a linha, pega uma reta e faz, pega uma reta e faz. Você vai encontrar o resto, você vai encontrar o resto, você vai encontrar o resto da linha do zero e o último certo, 60 graus. Onde está? Tirar o arco. Tirar o arco. Tirar o arco na prova está errado, tá? O arco. O arco é o que fala que você está... Quantos graus? Quantos graus? O Rafael está dormindo na minha aula, ninguém merece. Hoje está impossível esse sétimo ano. Eu estou aqui, eu não estou dormindo, professora. Porque a câmera fica virada. Porque a câmera fica virada para cima. Eu estou aqui. Tá bom. Vamos lá. Exercício 2. Exercício 2. Pega o transferidor, aí você vai registrar a medida de cada ângulo. Em seguida, trace a bissetriz destes ângulos. Então, vamos lá. Transferidor ou compasso? Transferidor. Pega o transferidor. O transferidor, você vai encontrar a medida dos ângulos. Medida do A ou B. Põe aí o transferidor. E me diz, Ana, mede o primeiro. Miguel, mede o segundo. E me dá o grau. Como é que eu vou errar de novo? Miguel, precisa ferir o seu...